Vamos lá dar continuidade, o papel do coordenador Kaizen O papel do coordenador do Kaizen é o emprego de tempo integral Não pense que você vai botar um menino estagiário Recém-formado, trabalhando duas horas por dia com o Kaizen E vai ter resultado Hoje eu estou com muita disposição de desmistificar as mentiras Os enganos, os engodos Não pegue o estagiário de engenharia de produção E coloque para coordenar o Kaizen não, sabe por quê? Porque não vai dar em nada E você vai culpar a filosofia Culpe a si mesmo Culpe a si mesmo que tomou a decisão Não a filosofia que é consagrada há mais de 100 anos Requer experiência sólida Um estagiário de engenharia de produção Mecânica ou elétrica Tem experiência sólida Me diga aí que essa fórmula mágica Ou você tem a lâmpada de Aladim O gênio da lâmpada maravilhosa Que você esfrega assim com pano E sai uma pessoa com 22 anos Com experiência Me diga aí essa fórmula mágica Eu pago um bilhão de dólares por ela Qualquer empresa pagaria um bilhão de dólares Pela experiência através da lâmpada mágica de Aladim Tá entendendo o que eu tô dizendo? Experiência se vive dia a dia Acordando de 5 horas da manhã Chegando em casa de 10, 11 horas E muitas vezes virando a noite E muitas vezes trabalhando 48 horas seguidas E isso gera experiência Não é mentindo não Tá certo? Não é mentindo não Não é enganando as pessoas não Essa pessoa tem que ter compreensão dos princípios da produção enxuta E capacidade de comunicar E ensinar seus princípios para toda a organização Eu quero ver você sem experiência Ensinar um gerente com 30 anos de experiência Eu quero ver você sem experiência E ensinar um engenheiro chão de fábrica De produção Que tem 25 anos de experiência Ou um supervisor que entrou como peão e foi crescendo Chefe de operador Encarregado Líder Supervisor Eu quero ver você sem experiência Enganar esse cara Ele vai dizer O senhor tá errado Desculpe, viu senhor O senhor é superior hierarquicamente do que eu Mas o senhor tá errado Não é assim que funciona não Aí você vai passar, sabe o que? Vergonha Você vai passar vergonha Diante do grupo Os principais aspectos do coordenador do Kaizen é Por que um coordenador Kaizen? Será que tudo que eu já falei aqui Responde essa tua pergunta? Por que um coordenador Kaizen? Porque uma empresa séria Precisa de alguém Focado De alguém que pensa em Kaizen Todo dia Que alguém que pensa em Kaizen O dia todo Porque por mais que eu tenha material E essa estante aqui atrás, ó Tem mais de 2 mil livros Será que tem conteúdo Nesses 2 mil livros? Mesmo que você passe 20 anos estudando Nessa biblioteca aqui atrás Uma coisa que você nunca vai ter É a experiência E o coordenador do Kaizen É aquele que tem experiência Ele é testado Eu já entrevistei Mais de 100 pessoas Para escolher um coordenador Kaizen Porque os outros 99 Eram enganadores E isso com estalo de dedo Estalo, ó Está ouvindo o microfone? Esse estalo de dedo aqui Me diz em 5 minutos Se o cara é um enrolão ou não Por que o coordenador Kaizen? Porque ele vai treinar Ele vai conduzir Ele vai tocar o programa Ele vai trazer retorno Ou você não quer retorno Se é ou você quer retorno Ou não Você tem que dar satisfação Com o conceito de administração Ao acionista Aí o acionista investe 100 milhões na tua empresa De dólares E não dá retorno Sabe o que é que ele faz? Ele tira o capital Sabe o que é que acontece Com tua empresa? Quebra Quebra É assim que funciona O mercado acionário O investidor confia Ele vai e investe Mas ele diz assim Eu vou te dar um ano Para ter o retorno Pelo menos se eu aplicasse No mercado de ações Eu ganharia 12% ao ano Tranquilo Sem me preocupar com nada Aí investe na tua empresa Que bota o coordenador Kaizen Que não tem experiência Que não tem base sólida Que não sabe o que é Kaizen Sabe o que é que vai acontecer? Ele vai perder dinheiro Ele vai continuar com dinheiro Na sua empresa? Não Olha que eu falo de Kaizen Do conselho de administração Das ações Lançadas na Bolsa de Valores Na Ibovespa Através do lançamento de IPO Que é o mercado público de ações Eu falo de lá Até o chão de fábrica Conjunto de habilidades do coordenador Conhecer as ferramentas Do sistema Toyota de produção Não pense que Kaizen É a única ferramenta Do sistema de produção Você tem que ser especialista Em sistema Toyota de produção Porque todas essas ferramentas Estão interligadas Eu vou até subir aqui Meu vídeo Que eu já falei essa parte de cima Pra você ver aqui Tá procurando o que? Tá procurando o que? O coordenador Kaizen Olha a lupa Localizou o coordenador Kaizen Localizou Não foi? Localizou Esse cara sabe Esse cara sabe Sistema Toyota de produção Outro candidato Vai passar por entrevista Vai passar por dinâmica de grupo Não pense que a empresa vai Contratar enganado não Não pense não E queira Deus Seja eu o entrevistador Queira Deus Seja eu o entrevistador Aí você vai ver Se vai entrar um coordenador Kaizen Chutando Mentindo O vermelho é o reprovado O azul é o aprovado O conjunto de habilidades do coordenador Como eu já tinha falado É o que? Esse livro aqui A máquina que mudou o mundo Jeffrey Perroak Daniel Tejones Daniel Ross E Jeffrey Kalaik Tá aqui A máquina que mudou o mundo Aqui fala de Sistema Toyota de produção Tá certo? Esse outro aqui também Ó o nome A mentalidade enxuta na empresa James Walk E Daniel Tejones Como escolheu o coordenador Kaizen A entrevista Você já percebe Se o cara tá mentindo ou não Tá? Na entrevista Mas vamos supor Que você fique em dúvida Eu tenho um testezinho De 40 perguntas Me peça que eu dou de graça Me peça Eu dou de graça Aí ele vai fazer um teste teórico E eu ainda dou chance a ele Eu não vou nem dizer Que ele tem que tirar 7 Basta tirar 5 De 40 Basta ele acertar 20 Aí eu digo Escolhi bem o coordenador Kaizen Mas tem que ser um cara Que saiba se comunicar Tem que ser um cara Que saiba Dar treinamento Que tenha Humildade De ensinar Operadores Que nem todo mundo Tem humildade Pra ensinar operadores Eu já vi Coordenador Chamando operador de burro Você ganhou, né? Um forte aliado Chamando operador de burro Você ganhou Um forte aliado É assim que se ensina Chamando aluno de burro Chamando o seu subordinado O seu treinando Que tá sendo treinado É chamado treinando De burro Você ganhou Você tem um aliado Forte agora O coordenador Kaizen Tem que reunir Algumas habilidades Algumas que eu digo Em modo figurado Muitas habilidades Quantas ferramentas Do sistema Toyota De produção você conhece? Aí o cara vai dizer Sistema Toyota De produção JustiTime Kaizen Né? É Kaizen, né? E para aí Sistema Toyota De produção Tem trinta e oito Ferramentas Trinta e oito Eu queria pegar Minha caixa de ferramentas Aqui pra você entender Um pouquinho Através de uma metáfora O que é um coordenador Kaizen Eu tenho uma caixa De ferramentas Aqui Tem mais de cem ferramentas Qual é a ferramenta Que eu uso? Acerta Eu vou desparafusar Um parafuso Aí eu uso um alicate Para desparafusar Um parafuso Não Eu uso uma chave de fenda Ou uma chave Philips Ou uma chave de estria Ou uma chave Allen Dependendo da cabeça Do parafuso Isso é o que? Ferramenta Certa Imagina eu pegar Uma chave de grifo Aquela chave de encanador O que também é chamada A chave de engenheiro Porque engenheiro Não é cola vitola Aí qualquer chave Pra ele é a mesma Aí ele pega logo Uma chave de grifo Que regula Sabe aquela chave Que tem a catraca Regula Aí aquela chave Serve pra tudo Me dá logo a chave de grifo Aí ele vai regulando Até encontrar Eu quero ver você saber As vitolas em milímetros E em polegadas Pra usar a chave certa Me dá uma 3,4 Me dá uma 5,16 Me dá uma de 1,5 polegada Me dá uma de 14 milímetros Me dá uma de 22 milímetros Aí eu digo Você sabe Viu? Não é dizendo Me dá uma chave de grifo Qual o custo aproximado De um coordenador Kaizen? O que é que vocês acham? O coordenador Kaizen Merece ganhar salário mínimo, gente? Não Merece ganhar uma palma de banana Em troca do mês dele Se o coordenador Kaizen Fosse ganhar Um percentual do retorno Ele era um dos caras Mais ricos do mundo Porque eu já implantei Programa Kaizen Que deu retorno Em mais de 10 milhões Mês 10 milhões Mês Quanto é 10% De 10 milhões? Me diga aí 1 milhão Eu ganharia 1 milhão Mês Mas se eu cobrar isso O senhor vai dizer Que eu tô roubando ele Mas ele esquece Que ficou com 9 Né? Por mês Ele esquece Que ficou com 120 milhões No mês Mas na hora de pagar Não Na hora de pagar O coordenador Kaizen É caro O bom coordenador Kaizen É entre 10 e 20 Tá certo? Entre 10 mil E 20 mil Eu tenho até escrito Aqui neste livro Neste livro O coordenador Kaizen Quanto ganha nos Estados Unidos Tá certo? Tá aqui ó Pra você dizer que é mentira Vê se dá pra ler aqui O título Desse capítulo Vê se dá pra ler aqui Tá escrito Coordenador Kaizen Gente Tá escrito Aí eu vou mostrar pra você Aqui no slide Quando eu for editar O valor do salário De um coordenador Kaizen Sabe quanto ele ganha? 40 mil dólares Ano 40 mil dólares Ano É pouco dinheiro? Não 40 mil dólares O dólar 5 reais Dá 200 mil ano Dá 8 mil e 500 dólares Mês Quanto é 8 mil e 500 dólares? 35 mil reais E no Brasil Querem pagar 5 mil reais A um coordenador Kaizen Na edição Eu vou botar aqui Essa folha desse livro Estampado Quanto é que ganha Um coordenador Kaizen Agora se você quer pagar Aí você decide Se quer resultado Ou quer maquiagem Porque tem muita empresa Que quer maquiar Pra aumentar o valor Das ações Ela diz Eu tenho Kaizen Na minha empresa Aí maqueia o Kaizen Bota um bocado de placa Pinta o chão de amarelo Seca as máquinas De fita adesiva amarela Dá uma lustrada Com cera de policarro E diz Nós temos Kaizen Fake Fake Como o que mais tem Hoje em dia São fake news Tem Kaizen fake Que quando você limpa A maquiagem Não tem nada por trás Você tem sucata E você não tem Filosofia nenhuma Implantada Beleza? Você que tá assistindo aí Pela Udemy Pela Hotmart Ou vendo meu vídeo gratuito Que às vezes Eu posto um vídeo gratuito Por alguns dias Pra incentivar você A conhecer um pouco Não se assuste não Viu? Que eu não sou doido não Nem sou um monstro não Eu tenho sangue Nas veias E nos olhos E 44 anos de trabalho Quando você tiver 44 anos de trabalho Você vai entender Porque eu tô falando assim Porque eu tô cansado De enganadores do mercado Como tem no marketing E o meu próximo vídeo de amanhã Vai ser sobre isso Os enganadores do marketing Roubando dinheiro Das pessoas Que não tem nem onde morar Não tem nem um salário mínimo ganhando Pega cartão de crédito emprestado Pra comprar um curso De um bandido De um charlatão E na hora de pedir a devolução Que tem 7 dias pra pedir devolução Ele se nega Ele mente Esse curso aqui Tem 7 dias de garantia Se não gostar Pode pedir o dinheiro Viu? Pode pedir o dinheiro De devolução Agora se você gostar da verdade Você fica com o curso Você fica com o curso até o fim Beleza? Joia Responsabilidade do coordenador Kaizen É conduzir o programa Eu já falei tanto sobre isso Conduzir o programa, gente Começa com Disseminar a filosofia Depois treinar as pessoas E em todos os turnos Coordenador Kaizen Não pode ser preguiçoso Pensa assim Ah, eu sou coordenador Kaizen Eu pego de 8 às 17 Comigo você ir embora No primeiro dia No primeiro dia Você não trabalhava uma semana Coordenador Kaizen É aquele que diz assim Quantos turnos tem essa empresa? 3 6 às 14 14 às 22 22 às 6 Tá certo Eu vou treinar 100% do pessoal Eu vou passar um mês De 6 às 14 Vou passar um mês De 14 às 22 E vou passar um mês De 22 às 6 Isso é o coordenador Kaizen Esse é o que ama o Kaizen Esse é o que propaga o Kaizen Esse é o que paga o preço Pelo Kaizen É esse que tem um Kaizen Correndo nas veias Como eu disse aqui É esse Não é aquele bonitinho Que chega todo engomadinho Olha o cara chega engomadinho De manhã pra trabalhar E dá 17 horas Ele tá engomadinho Sabe o que é que George dizia? Que foi senhor da General Electric Que foi fundada por Thomas Edison O inventor da lâmpada Só pra você se situar O inventor da lâmpada Thomas Edison Pois Thomas Edison Testou a lâmpada 2 mil vezes E certa vez Com auxílio dele Um menino perguntou Doutor Thomas O senhor não cansou De testar sua lâmpada 1999 vezes E ela queimar não? Sabe qual foi a resposta De Thomas Edison? Decora isso Pode ser que tu use Na tua sala de aula Falando Dizendo que é tua frase Não Foi bom Porque eu descobri 1999 vezes De como não fazer uma lâmpada Então aprenda com seus erros Você não perdeu tempo Testando 1999 vezes não Você aprendeu Quase duas mil vezes Como não fazer Até acertar Isso é perseverança Isso é resiliência E a responsabilidade Do coordenador Kaizen É essa Perseverança Resiliência Porque não pensa Que vai dar certo Da noite pro dia Não pensa Que vai dar certo No estalar de dedos Nem pense isso Que você vai estar Frustrado Você vai estar Enganado E você vai culpar O programa Kaizen Tá certo? Eu sou adepto Da filosofia Kaizen Desde 80 Desde ela começar A ser escrita Nesse livro aqui A mentalidade Enxuta nas empresas E a marca que mudou o mundo Eu comecei a trabalhar Em 80 Numa indústria De circuito integrado Chamada Philips Não é nada Philips Era a maior indústria De circuito integrado Do planeta Terra Em 80 Logo depois Que em 1969 Começou a terceira revolução industrial Que Gordon Murray Foi um dos responsáveis O fundador da Intel Somente o fundador da Intel Se lembre Tá aqui ó No meu computador No chip do meu computador Tá aí no chip Do teu notebook Se tu tiver O fundador da Intel Gordon Murray Que lançou a lei de Murray Eu sou praticamente desse tempo A Fast Shield Que também foi O que inventou o transistor O cara ganhou O prêmio Nobel de Física Vai aí uma cultura A mais Não vou dizer aleatória não A mais Fast Shield Ele ganhou o prêmio Nobel de Física Por ter inventado o transistor E criou a empresa Fast Shield Que foi uma fábrica de transistores Transistores Então o transistor Representa o início Da terceira revolução industrial Porque o transistor Foi parar Saber aonde Já que era uma partilha de silício Numa partilha de circuito integrado E que no Slice Slice é a circunferência Ou para falar para você em português Que eu não preciso frescar aqui Falando em inglês não Slice quer dizer pastilha Cabe 3 mil Pastilhas de circuito integrado E cada circuito integrado Cabe 5 mil transistor Isso foi a revolução Que gerou a terceira revolução industrial 1969 Decore isso aí Quais são as alternativas Ao coordenador Kaizen Eu podia dizer aqui Categoricamente Nenhuma Não existe alternativa Para o coordenador Kaizen A não ser que você queira Um programa Kaizen Meia boca Aí você vai ter alternativa Para o coordenador Kaizen Porque se você botar uma pessoa Meia expediente Trabalhando com Kaizen E meia expediente Trabalhando contra a função Todo mundo que trabalha em fábrica Sabe que todo dia Entra para apagar fogo Todo dia a pessoa Entra para apagar fogo Porque todo dia Tem uma novidade na empresa Todo dia tem um problema Que a gente chama de incêndio Alternativa do coordenador Kaizen Eu diria que seria Talvez até o gerente de qualidade Mas o gerente de qualidade Está tão atribulado Com os retrabalhos No dia a dia Os problemas As retenções Que tem que fazer Releitura Os produtos retidos Para a reispeção Que esse cara Tem tempo de tocar O coordenador Kaizen Eu botei isso aqui De propósito Para o coordenador Kaizen Gente Não há alternativa não Tá Muitos podem discordar Não professor O engenheiro de produção Lá da empresa Também é coordenador Kaizen É? Quantas horas ele trabalhou Essa semana Pelo Kaizen Me diz aí Eu podia dizer que De segunda a sábado Ele trabalha 44 horas Isso é lei, tá? Ou de segunda a sexta 44 horas Largando 45 minutos a mais Todo dia Para compensar o sábado Como eu trabalhei Muitos anos Muitos anos Pense sempre Eu tenho 44 experiências Pense sempre Eu posso ter o dobro Da tua idade De experiência O dobro da tua idade Só de experiência Então eu sei o que eu estou dizendo Cara, meu expediente Em Kaizen Não funciona Tá bom Quer mais claro do que isso Porque o coordenador Kaizen Vai ter que criar Os indicadores-chave De performance Que é o KPI Que performance indicators Para mostrar Que o Kaizen Está dando resultado Porque todo mundo Só quer ver números E eu também sou matemático Sabia? Deixa eu te dar uma boa notícia Eu sou matemático Eu provo tudo por números No instante eu criei o KPI Eu cheguei na empresa Para dar uma consultoria Vocês tem que ir para o KPI O que é KPI? Não sei não O que é KPI? O que é KPI? O cara não sabia O que era indicador De performance Como é que ele podia Controlar um trânsito Processo Demi disse Quem não mede Não melhora Se você não mede Você não sabe O seu desvio padrão Você não sabe O seu erro Você não sabe Nada sobre o seu negócio Se você não medir Você não sabe Nada sobre o seu negócio Você vai ser Um mero chutador E se você não sabe E se você não sabe O que medir Você não sabe Como melhorar Quando você mede Que você vê a falha Nem que seja Um histograma básico Que qualquer criança No primeiro período De engenharia Aprende o histograma Ou até no segundo grau Fazendo um curso bom Que tenha uma disciplina De estatística básica O cara sabe fazer o histograma Um pareto Um gráfico de linha Um gráfico de barra Um gráfico de pizza Ou qualquer um Que tenha tido Boa vontade De estudar Excel Tem tudo isso No Excel também Vamos em frente Gente